Eu morro numa trapeira Canto a guitarra a primor Nem morro numa costureira Que é uma gracil trigueira Tenho o botão na algebeira Na alma milhões de amor Eu moro numa trapeira Canto a guitarra a primor É que eu sou coelho, vagabundo Ando sempre na gandaia Tenho um desprezo profundo Pelo Deus vinte e imundo Corro a cantar meio mundo E durmo à lua na praia Sou boêmio, vagabundo Ando sempre na gandaia Sou boêmio, vagabundo Ando sempre na gandaia E eu, o leitinho da ser salto em blanco E aos burgueses mostrar ursos Todo de vermelho e branco Com um gigante que é manco Mais um caminho de olhar franco Farei nas feiras discursos Eu, o leitinho da ser salto em blanco E aos burgueses mostrar ursos Meninas doidas de amor Vão fugir com o palhaço Vão fugir com o palhaço Aos rufos do meu tambor Vão fugir com o palhaço Vão corar damas no passo Meninas doidas de amor Vão fugir com o palhaço Meninas doidas de amor Vão fugir com o palhaço Meninas doidas de amor Vão fugir com o palhaço 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 Obrigado.